inclusive uma curiosidade de bastidores só pra dar uma apimentada no relato da Erika Lulaplay é o nome do grupo do WhatsApp que virou o nome do documento e Erika a gente fez até piada a primeira reunião só tinha eu, você e mais uma pessoa e acho que quando a reunião não, foi na segunda reunião quando a gente juntou mais pessoas mas ainda nem de longe eram as 30 que estão nesse grupo do WhatsApp a pizzaria do lado do Instituto Lula chama Mario e o Instituto Lula fez umas artes meio parecidas com o Mario então tem essa piada interna que roda aí as coisas mas a gente não tem nenhuma relação com a Nintendo, Erika até a arte, quando a gente entregou a cartilha pro Lula a foto foi divulgada amplamente no perfil dele e tal o pessoal começou a marcar a Nintendo e era a nossa piada interna porque era uma entrega interna não era uma entrega pra se ter realmente pra ficar disponibilizada tanto é que a arte oficial depois não foi essa em nada então é realmente a piada interna não é realmente uma entrega interna mas não é que a arte oficial mas é realmente uma entrega interna e eu não fiz nada porque eu acho que eu não sei mas eu acho que aí mas eu acho que tem aqui mas eu acho que tem aqui A CIDADE NO BRASIL